O Atlético e o Maringá não foi a melhor partida do Atlético nesse começo de temporada, tanto contra o Arucu, tanto contra o Rio Branco. O Atlético teve um desempenho melhor e eu ouso a dizer que o jogo por si só foi melhor, tá? O jogo contra o Rio Branco e o jogo contra o Arucu em si, inclusive o desempenho dos adversários para que a partida acontecesse da melhor maneira possível, foi melhor do que o Maringá, que foi o adversário que trouxe mais dificuldade. Eu acho que isso não tem discussão. O Maringá vem temporada atrás de temporada sendo um clube que se destaca entre os clubes do interior. Eu sabia que o Atlético teria dificuldade, eu avisei isso para vocês antes dos vídeos. Mas eu estou vendo muitas críticas ao Paulo Turro, eu estou vendo muitos cenários ali de catástrofe, que a gente vai ser rebaixado, que a gente não está jogando nada. E eu acho que primeiro de tudo a gente tem que entender a nossa proposta para entender se a gente está jogando alguma coisa ou se a gente não está jogando alguma coisa. Porque falar, ah, o Atlético é um time que não tem a bola, por isso não está jogando nada. Mas o Atlético não é para ter a bola. Então assim, o jogando bem tem que ser. Eu executei bem minha proposta. Minha proposta era essa. Então, a partir disso, acho que a gente consegue avaliar melhor. Mas eu estou aqui para trazer alguns pontos importantes para a gente avaliar o jogo como um todo. Pontos que eu acho que afetaram de alguma maneira a atuação do Atlético. Não estou falando que está certo, nem que está errado. Mas eu acho que pontos que diminuiu a intensidade do jogo. Pontos que fizeram o jogo perder um pouquinho de força. Pontos que atrapalharam toda a história do jogo. Uma história que começou a ser contada de maneira magnífica com a festa das meninas. Um público absurdo. Só entre crianças e mulheres. Algo que entra para a história do futebol brasileiro. Com essa camisa aqui. Que mostra que o Atlético é um time de todos. Que mostra que o Atlético é para todos. Mesmo com todas as políticas de exclusão dessa atual diretoria. Mas, enfim, as meninas deram um show. E que esse show possa se repetir em outro momento. Não sei quando, mas que possa se repetir em outro momento. Mas eu vim aqui falar, cara, de três pontos. E vamos começar com o ponto de número três. Que eu perdi os numerozinhos daqui. Mas, em breve, eu vou ter de volta. E eu acho que o ponto de número três foi o gol cedo. O gol aos oito minutos fez com que o Atlético sentasse na vantagem. Fez com que o Atlético sentasse na vantagem. E esse Atlético, ele precisa estar sendo sempre muito provocado para ele jogar o seu melhor. Porque a estratégia desse Atlético, ela exige o melhor do Atlético. Não é uma estratégia simples. É uma estratégia de duelo. É uma estratégia de confronto. É uma estratégia de batalha. Então, o que que isso significa? Isso significa que o time ali, ele tem que estar sendo sempre provocado. Quando você faz um gol muito cedo, você já tem uma vantagem logo no começo. E o Maringá, apesar de uma ou outra chegada perigosa, não estava ameaçando tanto. Então, o Atlético, ele não precisava jogar tudo e mais um pouco para ganhar do Maringá. O Atlético tentava imprimir uma situação ali, outra situação aqui, uma mudança de movimento aqui, uma mudança de movimento ali. E, assim, era o suficiente. Esses caras, eles precisam sempre estar com muita fome. Esses caras, eles precisam estar sempre sendo provocados. Esse é o grande desafio do Paulo Turra. O desafio do Paulo Turra não é montar esquema com posse de bola. O desafio do Paulo Turra é fazer o time sentir fome. É fazer o time querer o tempo todo. O Guardiola falou sobre isso essa semana. Que ele está com dificuldade de fazer isso para o Manchester City. Para o Manchester City. Imagina o que o Paulo Turra vai sentir dificuldade em relação aos jogadores do Atlético. O prato desses caras tem que estar sempre vazio. Para eles procurarem o que comer. O gol do Kelvin muito cedo deixou ele satisfeito. E o Maringá também não foi suficiente para mexer nesse anímico. Porque o Maringá não ameaçou tanto. O Maringá ameaçou uma bola ou outra e tudo mais. Mas assim, acho que esse foi um ponto importante para a gente destacar. O ponto de número dois. Calor, né? Estava muito claro que estava muito quente na Arena da Baixada. Você olhava para a arquibancada. Estava todo mundo se abanando. Todas as mulheres estavam se abalando. Porque é um momento muito quente do ano. Qualquer dia de sol, independente do lugar do Brasil. Faz um calor muito grande. E você está com os jogadores em um início de temporada. 19 dias de trabalho que o próprio Paulo Turra falou. Então o calor é mais sentido. A chuva é mais sentido. O cansaço é mais sentido. Passou dos 20 minutos ali. Do segundo tempo. O Atlético morreu completamente. E nem as substituições foram capazes de reanimar o Atlético. Muito pelo contrário. Eu senti que as substituições. Elas. Desfiguraram a equipe de alguma forma. Porque são jogadores de características diferentes. Os jogadores que estão de fora estão fazendo falta. No elenco como um todo. Então assim. Já não era um Atlético com muita fome. O calor diminuía ainda o ritmo do jogo como um todo. Você entende? De como você vai construindo a historinha da partida. E lembrando. O Atlético viajou para Maringá essa semana. O Atlético jogou na chuva. Em Paranaguá contra o Rio Branco. Então é um Atlético. Que são 270 minutos do time titular. Que eu acho que eles precisam ser testados. Que eles precisam ser encontrados ali. Para cada vez mais. Criarem uma casca de time. Uma identidade de time. Mas eles vão também ser provocados ali. Um desafio. E hoje o calor querendo ou não era um desafio. E a gente vê isso em São Paulo. A gente vê isso em Belo Horizonte. A gente vê isso no Rio Grande do Sul. Times tendo dificuldade de lidar com a parte física. Nesse começo de temporada. O Grêmio saiu perdendo. Virou. O Galo teve dois pênaltis. Senão não ia ganhar o jogo lá da Caldense. Times que investiram mais que o Atlético. Times de folhas mais caras que o Atlético. Então o clima também precisa ser entendido. E o ponto de número um. Que eu acho que o que mais atrapalhou o jogo foi a arbitragem. Eu sempre falo. O campeonato Paranaense é um campeonato ruim. Feito para ser ruim. Pela qualidade da arbitragem. Pela dificuldade dos árbitros ali. Fazerem o mínimo possível. Para que o jogo ele possa rolar da melhor maneira. Então quando você vê a arbitragem marcando uma quantidade surreal de faltas. Independente se elas foram ou não. Com critérios completamente. Assim. Não dá para entender o critério da arbitragem. Você fica se perguntando. Será que isso não atrapalha o jogo? O jogo era toda hora parado. O jogo era toda hora picotado. E é um Atlético que depende muito do desarme. O Atlético ele precisa desarmar para atacar. Qual é o processo ofensivo do Atlético? Desarmar, acelerar e atacar. Então a partir do momento. Que o Atlético não pode desarmar. Porque qualquer coisa é marcada falta. Assim. Atrapalha muito o jogo do Atlético. Atrapalha muito o desenvolvimento do jogo do Atlético. Então. Para mim o árbitro foi o pior. Sem critério. Conversando muito com os jogadores. Perdendo muito tempo de jogo. Assim. Foi muito desgastante. Você ver a arbitragem. Pela TV. Imagina para os caras. Se você ver. A partir de uns 25, 30 minutos do primeiro tempo. As reclamações eram muito mais. Sintuosas. Porque estava incomodando. Então quando uma arbitragem não te dá ritmo. Num jogo quente. Que você precisa estar ali muito ativo. Porque você já vai perder potência naturalmente com o calor. E você abre o placar muito cedo. Você tem todos os convites do mundo. Para se acomodar na vantagem. E o Atlético aceitou um desses convites. Eu não estou falando que está certo. Foi uma má partida. Mas eu acho que é natural que tenha sido uma má partida. O contexto do jogo não ajudava. E acho que esse vídeo é para tentar entender isso.